Normã, que são as normas da autoridade marítima, e na verdade o que são as normãs? As especificações com força de lei para regular tudo a que se refere às atividades aquaviárias. Então no Brasil, tudo que tem relação com o mar, com a questão aquaviária, seja em que tipo de navegação for, a normã está lá. Então a normã é isso aí. Cada uma tem um número, como nós vamos ver. O objetivo desse vídeo, dessa videoaula, que é mostrar o índice dela e as suas aplicações. Nós temos aí a normã 1 até a 5. A normã 1, ela trata das embarcações empregadas em alto mar. Tudo que você quer saber, que normatiza essas embarcações, você vai na normã 1. Quando você chegar lá, você vai ver que tem um sumário, tem um índice, mostrando cada capítulo, cada item, cada tópico e cada sessão. Ainda diz qual é a página. A número 2, versa sobre as embarcações empregadas na navegação interior. Geralmente são empurradores com comboios de embarcaças. A número 3, ela trata dos armadores, embarcação de esporte, eu, recreio e cadastramento, funcionamento de marinas, cloros e entidades náuticas. Então lá diz como é tudo que vai ser cobrado. Como é que vão normatizar isso daí? Vai ter inspeção, vistoria, vai ter que ter tudo isso. A número 4, trata das embarcações, operação das embarcações estrangeiras em águas juridicionais brasileiras, que são conhecidas como águas AJB. A número 5, trata de homologação de material. A número 6, mostra o reconhecimento das ESC, são as sociedades classificadoras e certificadoras, que são entidades especializadas para atuarem em nome do governo brasileiro. A 7, trata de atividades de inspeção naval. A norma 8, tráfego e permanência de embarcações em AJB. Então pode acontecer de alguém vir de fora, vamos supor, vem pescar, pesca o que quer, vai embora e ninguém sabe. A norma 9, trata dos inquéritos administrativos sobre acidentes e fatos da navegação, para investigação de segurança desses acidentes e incidentes marítimos, conhecidos como ISAIN e como IAFN. A 10, trata da pesquisa, exploração, remoção, demolição e bens afundados, submersos em calhados e perdidos. A 11, trata sobre dragagens, obras, pesquisa, lavra de minerais, sob e sobre as más d'água, AJB. A 12, é uma das mais procuradas, porque ela trata do serviço de praticagem. E no serviço de praticagem da norma 12, você vai conhecer tudo o que se atém ao assunto. A 13, fala sobre os aquaviários. São aqueles intervenientes que trabalham, basicamente, embarcados. A 14, trata do cadastramento de empresas, peritos e sociedades classificadoras. A 15, trata de atividades silvaquáticas. Na 16, ela trata das condições e requisitos para concessão e delegação das atividades de assistência a salvamento de embarcação. Coisa bem, perigo no mar, nos pontos de vias navegados interiores. A 17, que ela já vem revisada, fala que eu peguei. Ela trabalha com os auxílios à navegação. A 19, ela trata de atividades de meteorologia marítima. Então, tem anexos. Todas as normas têm os anexos lá no final. A 20, ela trata da água de laço de navios. A 21, trata sobre os uniformes da Marinha Mercante do Brasil. Na 22, tem tudo sobre cerimonial da Marinha Mercante brasileira. A 23, ela trata de sistemas anti-incrustantes em embarcações. A 24, ela fala do credenciamento de instituições para ministrar cursos. A 26, trata de uma coisa muito séria, chamada Serviço de Tráfego de Embarcações, que é o VTS. A Marinha fica monitorando os tráfegos que tem de embarcações, o tráfego em AJB. E por aí, vai lá, tem a explicação de como funciona esse sistema. E, finalmente, a 27, ela trata da homologação de helitecs instalados em embarcações, plataformas. Quando você passa por uma plataforma que tem um heliponto lá, aterrissar, descer ali um helicóptero. A 28, trata de navegação e cartas náuticas. A 29, ela trabalha especificamente com cargas perigosas. São as cartas conhecidas como cargas IMDG. A norma 30, trata do ensino profissional marítimo de aquaviários. A penúltima, ela fala de recolhimento de tarifa de utilização de faróis. Todas as embarcações em AJB, elas têm que recolher um valor, que é uma tarifa de utilização desses faróis. E o último é o ensino profissional marítimo para portuários e atividades correlatas. Pessoal, então era isso que nós tínhamos que mostrar. Nós vamos ficando por aqui. Esse é o meu e-mail. Então, faça bom uso das normais e até a próxima. Dê aquele seu like. E se você não for inscrito, você vai lá e se inscreve. E se você não for inscrito, você vai lá e se inscreve.